Olá pessoal, vou por um alvo aqui, eu apresento pra vocês o menor arco do flecho do mundo, Leon Borrante do Jeová Santos, esse arco aqui é feito com menor que um paletinho de dente, coloquei o alvo lá, vou dar o tiro pra vocês verem, inicial, na lata lá, porque senão fura, fura o dedo e fura até a parede, é muito forte, nossa mãe, trava aí, não precisa dar pausa não, deixa solto aí o vejo, vamos dar outro tiro, outro tiro muito forte, eu já matei dois mosquitos com ele já, é difícil, é difícil matar um mosquito, olha lá, olha o alvo, olha o alvo, olha o alvo, nossa, muito violenta a força, segura aí, deixa rodando vídeo, deixa parado lá no alvo, no alvo, eu vou atirando a caixa de leite, gente, ó, já a outra que eu atirei, atravessou no meio, né, vai estragar o, não queria estragar o leite, tá, mas não vai estragar o leite? vai estragar, não, então eu faço mais testes pra vocês, a hora que eu conseguir matar os mosquitos, Leon Borrante de Jeová Santos, arco menor que palito de dente, olha, eu vou falar pra ti, agora falta pra uma peninha aqui, ó, isso é um arma, hein, se der um tiro nos oiduns, o cara fica cego, ó, é um arma isso aqui, ó, um abraço a todos aí, espero que tenham gostado do vídeo aí, é porcaria, porcaria, porque eu não dei um tiro nos teus olhos, seu cachorro, um abraço pra você aí, fica na paz. Então, vamos lá, vamos lá.